Fala pessoal, beleza? Nas notícias de hoje vamos ver, Bruno Moraes faz observações dos laboratórios underground, veja também a entrevista Hugo Abba com Ross e muito mais, confira após a venda do canal. Salve, cavalo! Fazendo essa história junto com o Rafa, tanto para nós quanto para todos os seguidores, é um momento muito esperado, acho que desde que a gente começou no fisiculturismo e para nós está sendo demais toda essa trajetória e tenho certeza que no palco vai ser mais legal ainda. Sem dúvida alguma, até o momento, o maior desafio da sua vida, né? Acredito que a empolgação, a animação, a ansiedade deve estar naqueles níveis cavalares. E se, bem como você falou, se está cansado é porque o trampo está sendo feito, né? Senão não tem história para contar. Exato, é. Reta final não tem como não estar cansado, não estar com essa bochecha afunda aqui, ó. Senão alguma coisa de errado não está certa. E Rossi, você sempre até mencionou já o nome do Rafa na live e você muitas vezes nos disse, né? E para todos é claro isso. O Rafa, além de ser o amigo, é o seu ídolo no esporte. É o cara que te puxou, que te motivou e quando você até falou, ah, eu não tenho tanta pretensão assim, ou sei lá, minha vida agora é outro rumo. Ele é o cara que ficava lá. Vamos, Rossi, vem que tem espaço para você. Vem que vai dar bom. E você está aí agora, no mesmo show que ele, e brigando por posições. Está todo mundo falando. Quem vence? Me perguntam constantemente. Hugo, o que você acha? É Horsti, é Brandão? Então você chegou ali, ó, do lado do cara, que é seu amigo, seu ídolo, agora aquele rival legal de ter do lado. Conta para a gente como que é lidar com tudo isso. Amigo, ídolo, rival também. Para mim, eu acho que não poderia ser melhor, porque desde que a gente teve um ápice ali em 2014, 15, no fisiculturismo brasileiro, e ele veio morar em São Paulo, a gente treinou muito junto e foi onde eu visei outros caminhos, né? E ele sempre falou, não, eu vou ser Mr. Olimpia e etc, etc. Ele falou, e um dia você vai estar lá comigo, você querendo ou não, você vai estar competindo lá e tal. A gente nem imaginava que o Bodybuilding Nacional tomaria esse rumo de crescimento em questão de patrocínios, em questão de visibilidade. Naquela época a gente fazia por amor, acho que o Rafa tinha um patrocínio singelo ali de suplementos, 2014, 15. Meu primeiro patrocínio de salário foi coisa muito baixa, em 2017, já depois de ter sido campeão internacional, competido diversas vezes fora do país, bancado por mim mesmo, do jeito que dava, sabe? E foi o cara que sempre me puxou, foi o cara que eu sempre vi de perto, todas as dificuldades que ele passou na carreira, problemas pessoais que o povo de fora não imaginava, e sempre cobrando muito ele, sempre querendo que ele fosse lá, que ele sempre tivesse, cada competição, 10 quilos mais pesado, que ele fosse, e o Rony Colliman do dia pra noite, entendeu? Aquela cobrança brasileira normal, né? Que é tudo ou nada, tem que ser o ídolo máximo sempre. Mas é normal. Bom dia pessoal, antes de mais nada, quero desejar a todo mundo um bom dia, né? Um dia que luta a paz, muita tranquilidade, mas abordar um tema um tanto quanto polêmico e um tanto quanto perigoso também, que eu fiz uma postagem agora a pouco em meus stories, que era falando sobre os laboratórios hoje que andam oferecendo hormônios por aí, né? Então todo mundo sabe que o atleta de fisicoturismo, ele depende muito de hormônio, né? Porque o esporte sem hormônio não existe, é uma hipocrisia muito grande falar que não existe se no esporte, muito menos se calar sobre determinado assunto. E é algo que vem me preocupando muito, porque eu fui patrocinado por 10 anos por uma indústria farmacêutica, né? Com todos os cuidados na sua elaboração, na formulação, desculpa, dos seus produtos, dos seus fármacos. Então eu pude ter uma experiência, uma bagagem de entrar por diversas vezes na fábrica e saber o todo cuidado como aquilo é produzido. E o que me assusta hoje, na verdade, é a busca louca por um shape perfeito, né? Por um shape dos sonhos. Só que as pessoas não têm ideia desse universo underground. As pessoas não têm ideia de quantas pessoas mal intencionadas existem nesse meio. Algum tempo atrás, eu peguei alguns atletas, algumas pessoas que estão ligadas ao meu centro de treinamento e a gente resolveu fazer um mutirão. Todo mundo fazer exames laboratoriais com as empresas que eles estavam usando seus hormônios. E foi assustador os resultados. Assustador. Como pode alguém estar tomando uma coisa com a base de testosterona e dar uma testosterona de 600? Não existe, né? Está há três meses usando praticamente. Então, muito cuidado. Muito cuidado de verdade. Cuidado de verdade porque o que vai determinar um atleta de longa duração, alguém que vai, entre aspas, morrer de morte morrida, né? É uma analogia, uma brincadeira, na verdade. É aquilo que você está colocando para dentro do seu corpo, cara. Porque você imagina só, né? Por que eu digo, isso não é a curto prazo, isso é a longo prazo? Porque existem metais pesados, né? Que vêm junto com toda essa... O sal que o pessoal fala, né? Na formulação do produto. A base do produto, ela vem com muito metal pesado, né? Isso aí, a longo prazo, faz um mal muito grande ao atleta, ao cara que faz para uso de fins estéticos, a mulher também, enfim. Isso é um tema que eu quero abordar no meu canal. Então, fiquem ligados porque eu vou colocar na mesa tudo aquilo que a galera sempre quis ouvir. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou, por exemplo, eu vou trazer o Biel, que é um menino que nunca hormonizou, nunca tinha hormonizado, desculpa. E está comigo há seis meses, né? E hoje faz todo o acompanhamento médico, o doutor Apolinário também. Inclusive, a gente vai lá essa semana, doutor, essa semana, na verdade, para a gente conversar e debater sobre alguns assuntos e colocar a preparação do Biel em dia. E eu vou levar ao meu canal essas taxas de quem nunca hormonizou e de quem hormonizou. E aí vocês vão poder tirar as conclusões sobre determinados laboratórios, determinadas empresas. Então, é um tema que deve ser abordado, com certeza. Porque o meu compromisso com vocês é muito grande. Vocês sabem que, como eu me preocupo com isso, com a saúde de vocês, com a saúde de quem me segue, com a saúde de quem vive esse mundo, com a saúde de quem quer viver com fins estéticos. A verdade tem que ser dita, né? Hoje, aí, você entra numa academia, acredito eu que 90% das pessoas, ou até mais, fazem uso de hormônios. E muitos deles comprados aí na internet. Muitas pessoas, às vezes, me mandam mensagens perguntando se eu posso ajudar, porque tomou volta. Então, ah, meus exames não deram legais, mas, infelizmente, eu não posso responder por esses laboratórios. Eu posso, sim, dar a minha opinião em relação à minha vivência no meio, tentar ajudar de alguma maneira. E é por isso que eu vou trazer esse tema no meu canal. Então, quero que a galera fique ligada aí, porque logo mais aí, logo menos, desculpa, eu estou colocando, abordando esse tema de forma bem direta, de forma bem objetiva, para que a galera não tenha mais dúvida.